Salve Maria, que bom que você chegou a este sétimo e último dia da nossa setena em honra ao nosso santo São Luiz Maria Grinhão de Bonfó. E nesse dia iremos rezar pelos doentes. O tema de hoje é socorro dos doentes. Desde já quero agradecer a sua perseverança até este último dia e peço que você compartilhe essa oração com outras pessoas para que possa também honrar o nosso santo de Bonfó. Então vamos dar início a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Visito e exorto aos enfermos nos hospitais, repartindo entre eles as esmolas que recebo. Oração Ó meu amável Jesus, volto-me neste momento para vós e vos peço por intercessão de São Luiz Maria Grinhão de Bonfó, que foi digno de ser honrado como socorro dos doentes. A graça que necessito. Então este é o momento que você coloca aqui como intenção todos os doentes, todos os enfermos da alma e do corpo. Todas aquelas pessoas que nos pedem oração, que estão passando por situações difíceis, seja de saúde, seja espiritual. E já vos agradeço, Senhor, pela bondade em ouvir a minha oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E desde já agradeço novamente a sua presença aqui no nosso canal, rezando conosco. E amanhã, no dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, ofereça um louvor a Deus pela vida desse santo. E agradeça a ele também as graças concedidas e aquelas que estão reservadas para cada um de nós. Até a próxima. Salve Maria. E amanhã, no dia de São Luís Maria Grignon de Montfort.